Ficou! 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 Ficou na onda! Tô amando, filho! Vamos pro deslizador agora! Máquina, pronto! Ficou! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Só mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Camila posicionada. Área da bomba segura. Terminei a segurar o perímetro. Comunicado. Os inimigos localizaram a bomba. Pronte detectar se continuar nessa zona. Gêmero ativado. Reformo munição! Chegue-me aqui. Álvao localizado. O centro, zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles se descobriram. Bova localizada pelos inimigos. Proteja. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Sua posição foi comprometida. Esta é o último agente aliado. Testa um agente inimigo vivo. Fala na missão. Aliados eliminados. Testa um agente aliado. Testa um agente aliado. Fala na missão. Sua posição. Abertura 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 Mantenha a área e as bombas protegidas. Abertura Abertura a área da bomba foi comprometida os inimigos localizaram a bomba preparada a combater você entrou numa zona inimiga controlada saia agora mesmo vão te detectar se continuar nessa zona eles te avistaram comunicado os inimigos localizaram a bomba um agente inimigo vivo belezinha os inimigos localizaram a bomba 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 a bomba a bomba a bomba a bomba Tchau, tchau. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. 10 segundos. 5 segundos. O drone localizou uma bomba. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você localizou uma bomba. Você localizou uma bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Incessão em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Retondo carregadores. Retondo carregadores. Retondo carregando a munição. Carregando a carga. Peguei você. Olha a fumaça. Desativamento de bomba iniciado. Tchau. Vivertelis!